E aí Bacon Lovers, Henry, o cara do bacon, de volta ao nosso canal aqui no YouTube. E hoje eu vou começar essa reestreia, trazendo aqui para vocês uma receita muito fácil e muito prática, mas é um clássico americano adaptado, lógico, ao modo FA, né? Acho que vocês devem conhecer ou não o Bacon Millionaire, que é aquele bacon em fatias que o americano coloca em formas e faz um rub de açúcar mascavo e um mix de pimentas, leva esse bacon ao forno e ele sai uma bolachinha assim, picante e doce, é algo assim que é surreal, mas eu vou dar uma adaptada nele. De que maneira? Eu vou trazer para vocês a salsicha milionaire. O que é isso? Eu tenho aqui a nossa linha de salsichas e linguiças, né? Então eu tenho a Frankfurter, tenho a Viena, eu tenho a Merguez, que é uma espanhola, eu tenho a Trufada, tenho a Linguiça Sertão, tenho a Bacon e Páprica e tenho a Weisswurst. O que eu vou fazer? Cortar as linguiças e salsichas, enrolar com o Bacon, vou pôr esse rub de açúcar e mix de pimentas e vou levar ao forno e vai ficar algo incrível, eu não tenho dúvida disso. Então, me acompanha e é lógico, sempre bacon FA, aquele bacon artesanal que é defumado de verdade, que vocês já conhecem. Me acompanha, não pisco o olho, vai até o final porque é rapidinho. Então, vamos lá? Então, olha aí, a primeira, o Weisswurst, que é, essa é uma salsicha de 100% de carne suína, essa segunda é uma linguiça, bacon e páprica, isso aqui é maravilhoso, eu amo páprica, né? Essa é a Sertão, a nossa Sertão é de carne bovina, tá? Bem temperada, é de coentro, até porque ela é Sertão. Eu tenho aqui uma trufada, que o próprio nome já fala, né? Ela é com trufas, não é aroma não, viu gente? Essa aqui é a merguês, aquela linguiça espanhola maravilhosa. Tem aqui também uma linguiça mista de cordeiro, essa é uma que sai muito na tábua. A nossa Frankfurter, bem tradicional, olha que aquarela, gente. E a Viena, o diferencial dessa nossa Viena é que ela não tem corante, gente. A nossa Viena, ela é branca, porque ela não tem corante. Então essa aqui, a criançada, pode comer à vontade. Olha a aquarela, que coisa linda. Então vamos começar, galera. Nosso bacon. Uma sacanagem esse bacon, né? É muito bonito. A galera, acho que sabe, né gente? Vocês que me acompanham aqui, um bacon artesanal. Hoje ainda é o único bacon artesanal feito em escala que tem no Brasil. Hoje, né? No dia que eu estou gravando aqui. Pode ser que com o tempo apareçam outros, mas hoje ainda não tem. Então vamos lá. Pegar aqui a primeira. Vamos tentar dividir o mais fiel possível, né gente? E se ficar desigual, relaxa, não tem problema nenhum. Vai no olho aí, que está do certo. Essa aqui, por exemplo, ficou muito grande. A organização aqui é toque, né? Acho que vocês sabem que eu tenho toque, né? Não consigo pôr nada torto, nada... A merguez está um pouquinho maior, galera. Não tem problema. Mesmo que o bacon não cubra tudo, que ele fica aqui no meio, relaxa, vai dar certo. Aquarela bonita, hein meu? Putz, brilho. Deixa eu pôr esse bacon aqui um pouco. Acabar de cortar as outras. Essa é a sertão. A sertão é maravilhosa, gente. A sertão é uma linguiça, né? Ela não é salsicha. É carne bovina. E bem temperada. A pegada mesmo do sertão, né? Então ela leva até coentro. Para quem gosta, minha esposa, por exemplo, não gosta. Mas faz parte do show, né gente? Vamos embora lá. Opa! Bora cortar o bacon. A mesma coisa, eu vou fazer com o bacon, né? Ó, as fatias iguaizinhas. FA, né? FA é isso aí. Vou medir mais ou menos, ó. Mais ou menos, tá? Coloco aqui três delas. Eu já sei onde eu vou cortar, ó. Tá? E vai dar direitinho. Ó. Uma aqui. Uma aqui. E outra lá. Tá feito. Pega uma fatia de bacon. Essa aqui tá muito fininha. Não preciso usar. Quero umas... Maiorzinhas um pouco. Vou enrolar... Com o bacon. Palito de dente. Quebrar no meio. Pra não usar tanto palito. Vamos lá. Põe um. Põe dois. Nessa hora, o que você pode fazer? Você pode pôr dois pedaços de bacon. Se você quiser cobrir a salsicha toda de bacon. Entendeu? Eu não vou fazer isso aqui, mas... Vocês entenderam, né? Ó. Vou enrolar duas, ó. Fica direitinho. Tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer uma com duas. Pra vocês verem. Duas. Por que eu não vou fazer com todas? Pro vídeo não ficar muito longo. É só por isso. Mas eu vou mostrar como é que vocês podem fazer aí na sua casa. Essa caixinha de bacon não vai dar. Eu vou ter que abrir outra. A outra caixinha eu vou escolher umas fatias um pouco mais grossas. Mais largas. E tudo bem. Olha aí, ó. Beleza? Entendeu? Agora vamos. Vou enrolar agora todas. Tem bastante aqui. E... Depois eu faço o rubzinho e jogo tudo... E jogo por cima delas, tá? Isso aí, galera. Claro que eu não ia ficar enrolando uma por uma aqui pra vocês ficarem vendo que esse vídeo ia ter 20 minutos. Mas, ó, enrolei uma por uma. Um palitinho. Coloquei aqui na forma. Beleza? E agora vamos fazer o rub. Henrique, o que é rub? Uma mistura de tempero seco. Que neste caso... O milionaire, né? É açúcar mascavo. Quanto, Henrique, o quanto der pra você cobrir, galera? Açúcar mascavo. É importante o açúcar porque ele dá aquela derretida, aquela caramelizada. Fica bem bacana. Tô pondo aqui pimenta caiena. Essa é quente. Eu gosto. Henrique, não gosto de pimenta. Não coloca. Põe outro tempero. Tá tudo certo, gente. Quem vai comer é vocês, né? Eu tô pondo aqui tudo que eu gosto de comer. Se você não gosta, você não põe. Põe só açúcar também. Pode pôr só açúcar. Ah, mas pode pôr o que você quiser. Ó. Pimenta calabresa essa, tá? Vou abrir aqui o potinho porque ela é muito grossa. Isso aqui vai ficar picante. O açúcar dá uma quebrada. E páprica defumada. Não vou usar páprica picante porque eu já tô usando muita pimenta, né? A páprica defumada dá um gostinho. Mistura. Pode ser com a mão, pode ser com a colher. Nossa, hein. Precisava falar isso? Vocês não acreditam o tanto de pergunta que vem nesse sentido, gente. É normal, tá tudo certo. E agora? Agora é isso. O que eu falei pra vocês, ó. Capricha, tá? Acho até que o que eu fiz aqui não vai dar, mas aí eu faço mais. Capricha porque essa é a intenção. É fazer um caramelo em cima do bacon. E de cada salsicha. Pessoal, o que eu fiz deu, tá? Não preciso pôr mais que isso, não. Vai ficar bem legal. Sabe quantas vezes eu já fiz a receita? Nenhuma. Na primeira vez. Vamos lá? Aí, ó. Zero segredo. Agora, eu vou pro forno. Pôr no forno. Caramelizou. Ficou brilhante. Está pronto. E aí, daqui a pouco, eu volto já com ela pronta, beleza? Até já. Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. E tá lindo. Olha aí, ó. Tá dando pra ver, né? E o cheiro. O cheiro do açúcar, quando ele carameliza, é surreal. Gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Tentar pegar uma aqui, ó. Outra coisa que eu sempre falo quando eu coloco palito em comida. A pessoa que colocou o palito, retira antes de servir, beleza? Isso dá um baita de um pepino, viu? A pessoa morde, o palito entra na gengiva. Credo. Aí, ó. Essa é uma salsicha. Crostinha. Plenamente cozida. E como de costume aqui no canal, né? Ó, ó. Eu arrepio. Quando o gordinho arrepia, meu amigo. Galera, imaginou isso num petisco pra churrasco? Hum? Ó. Essa é uma pedra. Morde. Faz um petisquinho bacana. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí embaixo. Ajuda a gente. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. No nosso Instagram também. E manda suas sugestões. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.